Olá meu povo, hoje nós vamos trazer mais novidade a respeito da moeda que traz o rosto aí da rainha Elizabeth II mas antes vamos começar aqui agradecendo a Deus sempre por tudo em nossas vidas e depois deixar aquele abraço todo especial pra você meu amiguinho, minha amiguinha, você aí que faz parte do canal Moedas e Curiosidades e você que ainda não faz, corre aqui embaixo do vídeo já tem o nome, inscreva-se, clique lá, passe a fazer parte da nossa família pois aqui nós teremos sempre tudo sobre moeda, cédula e todas as outras curiosidades deixa eu lembrar pra vocês pessoal que mais embaixo tem vídeo aí bem interessante sobre outras curiosidades, ok? então pessoal, aqui nós temos em mão né, a moeda da rainha Elizabeth, aqui nós temos mais ó, mais oito moedas aí da rainha Elizabeth deixa eu lembrar pra vocês, essas moedas até o ano de 2021, elas valiam pouco menos de 30 reais, 40 reais, tá? mas o ano passado, quando ocorreu a morte aí da monarca, né, estas moedas passaram a ter um valor exorbitante um valor aí bem bacana, tá? Pra colecionadores, todos hoje em dia estão procurando a moeda da rainha Elizabeth que tem o rosto aí, o busto da rainha Elizabeth II, essas moedas estão com os valores aí enormes então, só peço que você assista o nosso vídeo até o final, para que assim possa ficar sabendo quanto vale a moeda a essa aí que você tem na gaveta, na bolsa, no bolso, que seu vovô tem, que a sua vovó tem então é muito importante que você veja esse vídeo, eu vou te mostrar no final quanto esta belezura está valendo aqui, como vocês já sabem, nós temos o busto da rainha Elizabeth, ainda jovem, né, aqui temos a coroa aqui temos os dizeres lá, o ano que ela foi cunhada, 1971 e aqui o nome Elizabeth II, aqui ó, é um colar de pérola que circula a... circula a moeda, né, esta moeda tem bordas lisas, a borda dela é lisa do outro lado nós podemos ver aqui new pens, aqui dois, que é o valor de face, né, dois pens da rainha Elizabeth e essa aqui são penas de pavão, circulado por uma feita que tem os dizeres aqui, ó a rainha Elizabeth era uma rainha bem religiosa, por Deus, aqui tem, né, é os dizeres que tem aqui nesta fita é uma moeda bem bacana, pessoal, que está sendo vendida aí por um valor bem alto já vamos mostrar aqui pra vocês, tá, o valor que esta belezinha está, né, em outros sites aí, ó vamos ler aqui pra vocês a nossa pesquisa olha aí, ó, qual o valor da moeda da rainha Elizabeth, 1971 em outro site de vendas, o OLX, encontramos também anúncio de moeda com a face da rainha Elizabeth II entre elas está a oferta de 7 moedas pelo valor de 3 mil reais e é claro, existe um anúncio lá no OLX, né com preço exorbitante com um pedido de 145 mil reais por uma moeda de dois pens do ano de 1971 da rainha Elizabeth então, pessoal, ó essa moeda aqui do ano de 1971 com o busto da rainha Elizabeth chegou a ser anunciada no site da OLX, tá por 145 mil reais tá, é um valor aí muito grande, né, e exagerado até diria mas o normal são 7 moedinhas dessas por 3 mil reais o normal desta moeda que encontramos por aí 1971 da rainha Elizabeth, jovem, tá é 2 mil e 200 reais, tá, pessoal os colecionadores estão procurando e você vai fazer o que? corre, procura a tua e já procura os sites aí de revenda pra que possa vender e faturar aquele dinheiro bacana este foi o nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado forte abraço a todos fui!